Sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal, estamos aqui com a Zontz T310 T2X, mais um motovlog, hoje vamos fazer aqui os primeiros 50 km na Zontz T310 T2X, vamos agora para o trabalho, vamos dar uma voltita na Zontz T310 T2X, vamos fazer aqui os primeiros 50 km, vocês podem ver que está ali a aparecer um erro no ecrã TFT, mas é porque tem falta de ar no pneu da frente e no pneu de trás, está a dar 2.3 bar nos dois e precisa de encher, uma coisa boa nesta moto é que aparece os erros que a moto vai tendo. Agora vamos aqui com ela para um bocadinho para a estrada, não é muito comprida a estrada, mas já dá para ela esticar um bocadinho, vamos virar agora aqui à esquerda, vamos lá, agora siga... Pessoal, espero que a câmera aqui esteja boa, espero que a câmera esteja boa, aqui a visão, porque há vídeos onde ela vai ficar um bocadinho mais baixa e outros vídeos que vai ficar um bocadinho mais alta, ainda tem que arranjar aqui um jeito de meter a câmera aqui ao peito, mas por enquanto está top aqui a visão de... já agora subscrevam aí o canal, deixem aí o vosso like, sigam-me aí nas redes sociais Instagram e Tik Tok, agora estou no Tik Tok aí a fazer uns videozinhos aqui com a zontes e epá, curtam aí um bocadinho o vídeo, que agora não estou assim a falar muito, vou meter aí uma musiquita até ao fim e quando chegar ao fim eu despeço-me aí de vocês. a new place O que é isso? 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 O que é isso?